E aí meus amigos, alguns de vocês já devem ter se deparado com esse papai noel fofinho na página inicial do nosso site ou viu nas redes sociais e de qualquer forma achei meira fazer um vídeo para explicar o que é isso como muitos de vocês sabem, a maioria dos nossos produtos a gente tem em estoque e quando a gente não tem, a gente fabrica os captadores tem uma parte dos produtos que são feitos por encomenda mesmo então aí a gente não tem estoque mas a gente vem de uma promoção, das promoções de novembro, Black Friday, TV Esquenta então o nosso estoque já está menor então a gente considera que a maioria dos pedidos agora a gente tem que fabricar os captadores e para enviar os captadores, considerando também que a gente ainda tem problemas com insumos no momento não está faltando nada mas sempre tem alguns atrasos enfim, ainda existem, não está normalizada a questão de fornecimento de matéria-prima então considerando tudo isso e que a gente tem que fabricar que imprevistos podem acontecer na entrega, na fabricação e que a gente não está com estoque tão grande nesse momento a gente achou melhor colocar um prazo para aceitar pedidos vamos continuar aceitando pedidos depois desse prazo o prazo é 12 de 12 de 2022 só que a gente colocou este prazo limite que é para que a gente garanta que os produtos que os pedidos até essa data sejam enviados ainda este ano a gente vai trabalhar aqui até o dia 22 então considerando esse prazo se você fizer a compra até e melhor, pedidos pagos até essa data porque as vezes a pessoa faz a compra por boleto e deixa para pagar 5 dias depois então essa data é para o pedido que tenha sido pago até essa data você fez o pedido e pagou para que dê tempo de a gente fabricar esse captador e enviar até o dia 22 que é o último dia que a gente vai funcionar aqui então é garantido as dúvidas que vão aparecer eu estou gravando o vídeo aqui no dia 7 então ah, eu fiz a compra hoje eu fiz a compra ontem eu fiz a compra 5 dias atrás será enviado este ano? sim, será enviado este ano porque você fez a compra até o dia 12 ah, eu vou fazer a compra no dia 12 vai ser enviado este ano? a gente vai fazer o que? a gente vai priorizar todos os pedidos pagos até o dia 12 para enviar com certeza este ano e após essa data a gente vai tentar entregar sim mas pode ser que só sejam enviados em janeiro então garantido este ano envio este ano para os pedidos pagos até o dia 12 de dezembro após essa data a gente não garante que será enviado este ano mas a gente vai tentar enviar com certeza beleza pessoal? qualquer coisa chama a gente lá no WhatsApp mas por favor se você já fez a compra não precisa se preocupar valeu até a próxima não a gente vai comer